Semana de feriado, perdeu alguma notícia? Confira os destaques do Minuto Migalhas, começa agora. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu o dispositivo da reforma trabalhista que possibilitava que gestantes e lactantes trabalhassem em local insalubre. Por meio de eliminar, o ministro entendeu que as normas não estão em consonância com as garantias constitucionais, como a proteção à mulher e à criança. O ministro Celso de Mello decidiu que deve ser mantido no ar um vídeo em que o comentarista da Jovem Pan, Marco Antônio Vila, reclama de proventos recebidos pelo ministro do STJ, Joel Passiornik. A decisão do ministro se deu em homenagem à liberdade de manifestação do pensamento e de imprensa. A Uber não é obrigada a cadastrar motorista, mesmo se não tiver motivos para negar o cadastramento. Essa foi a decisão da terceira turma recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. O homem teria apresentado certidão negativa de antecedentes criminais, mas a Uber constatou que ele respondeu a processo por peculato, falsificação de documento e formação de quadrilha, crimes dos quais foi absolvido em primeiro e segundo graus. Na decisão, o colegiado considerou o direito previsto no Código Civil de a empresa privada contratar quem bem entender. Uma trabalhadora que estava afastada por apresentar um quadro de depressão e ansiedade conseguiu na Justiça reverter demissão por justa causa. Ela aproveitou o afastamento para ir à praia e quando a empresa descobriu a viagem, ela acabou demitida. Mas o TRT da Terceira Região entendeu que a viagem não se enquadra nas faltas previstas na CLT para justificar a dispensa. Hoje faz 12 anos desde o desaparecimento de Madeleine McCann, a menina britânica de apenas 3 anos que desapareceu do quarto de hotel onde passava férias com os pais, em Portugal. O caso ganhou inclusive uma série na Netflix. Para conhecer melhor essa história, nós fomos até o local, conversamos com os moradores e com o advogado dos pais da criança. O link da reportagem está na descrição desse vídeo. Essa e outras matérias também estão no site migalhas.com.br. A gente volta na semana que vem. Tchau!